Eles são da mesma família, seguem a mesma profissão, mas tiveram conquistas bem diferentes. Eu poder praticar o meu esporte, ainda ter tempo para eu poder estudar nos Estados Unidos, poxa, foi uma experiência para mim que, assim, eu sou agradecida ao futebol. Eu já é diferente, eu tive a opção do esporte e não consegui seguir a questão escolar. O Rafael foi atrás do sonho dos meninos brasileiros, encontrou estrutura e clubes para trabalhar. O futebol feminino não depende só disso, depende se vai ter um clube formador, se vai ter uma equipe na sua cidade, porque como que uma menina de 12 anos vai jogar em São Paulo e o pai, a questão familiar, tudo, vai aceitar isso. E eu mesmo, jogador profissional, tendo em casa uma irmã, atleta profissional também, eu sei pouquíssimo sobre o futebol feminino, sobre as ligas, sobre os campeonatos. A Amanda tinha inspiração dentro de casa para escolher seu próprio caminho. O futebol mudou a minha vida por completo, é uma paixão que começou com o Rafael. Desde os três anos de idade, eu jogava com ele, eu vestia a camisa dele, eu falava, nossa, eu quero jogar isso. Uma menina de três anos, quatro anos, escolher logo o futebol, tinha balé, tinha ginástica, tinha tudo. Depois ela mesma me mostrou e me respondeu que não era pelo irmão, era pela vontade própria dela, pelos sonhos dela. Fui para o Atlético Mineiro e do Atlético eu fui para os Estados Unidos. E foi aí que eu percebi a diferença, o que um futebol pode proporcionar para uma pessoa. Não é só a paixão, não é só a entrega, mas eu ganhei uma bolsa integral, moradia, alimentação, viagem para um país, primeiro mundo, e que eu não teria aqui. Lá, a Amanda teve contato com a realidade profissional do futebol feminino. E essa constatação fez a atacante querer jogar também fora das quatro linhas. Muita gente fala, você é louca, por que você está se envolvendo com isso? A gente tem uma paixão que não depende da gente, a gente pode lutar todo dia, treinar todos os dias, que assim, a gente não vai ser ninguém. O que eu posso fazer por fora? Trazer o meu conhecimento dos Estados Unidos, o que eu aprendi com o meu MBA, com gestão de negócios, né? Fazer o futebol feminino virar um negócio. Aliar parceiros, aliar produtos, aliar marcas, fazer um mercado mesmo. A partir de 2019, a Comembol alterou o estatuto e os clubes participantes da Libertadores e da Sul-Americana, obrigatoriamente, precisarão ter também equipes de futebol feminino. O futebol feminino está vindo aí, mas não vai ser guerra de sexo, não vai ser, ah, nós vamos chegar, nós vamos tomar CBF, porque tem muita gente que pensa isso. Ah, nós vamos botar, é só comissão técnica feminina. Não, é só mostrar o nosso valor como profissionais e quando chegar a hora, a gente vai mostrar que a gente está capacitado. Quem vai ter coragem de encarar uma dupla tão afinada, com rimem e xirra, que pretendem ser heróis da classe dos jogadores de futebol? A gente brinca, né? Ele é o rimem, eu sou a xirra, então a gente pega um pouco, assim, o gancho do outro. E tanto eu quanto a Amanda, a gente tem uma postura muito firme. Muitas meninas que jogam pela seleção e não são valorizadas, tem gente que não sabe nem que a gente disputa uma Copa Libertadores. E em briga, né, assim, do esporte melhor, de uma qualidade melhor para todos nós. Não existe times que patrocinam, se não existe times que patrocinam, não tem a torcida, se não tem a torcida, não tem a mídia. E aquilo fica, né, como um ciclo vicioso. Como a gente pode mudar isso? Com gestão de clubes, assessoria de atletas, dar o espaço para essas atletas, os talentos na mídia. E uma briga não só nossa, mas uma briga, né, eu na questão do bom senso, brigando pelos 13.600 atletas que a cada final de estadual ficam desempregados. E a Amanda por todas essas atletas que têm o sonho de jogar. A luta é o orgulho deles. E em família, o entrosamento é natural. Tanto no futebol, quanto nas palavras, ela me supera. Eu acho que ela jogou muito bem e ela tem que tomar a maior decisão da vida dela agora, que é continuar dentro ou fora das quatro linhas. A Amanda está pronta para as próximas conquistas e os próximos golaços. O próximo golaço, ver as meninas dando um show, primeiramente, né, nas finais do Campeonato Brasileiro, nas Olimpíadas, Copa do Mundo, e que realmente eu possa contribuir, né, para o futebol feminino, para que muitos outros golaços sejam vistos. Que as tabelas e as lutas da família Moura sirvam de inspiração para ainda mais gente poder jogar bola com estrutura, respeito e profissionalismo.